Quanto tempo a gente ainda tem? Eu não tô falando especificamente de mim nem de você, eu tô falando do todo, da humanidade. Quanto tempo a gente fica aqui ainda? Pelo que tudo indica, parece que a gente não vai ficar muito mais tempo não. Então por que você não faz o que você queria fazer? Eu tenho certeza que aí dentro, em algum lugar, você quer fazer alguma coisa. Ligar pra alguém, amar alguém, abraçar alguém, perdoar. Se declarar, mesmo que não dê em nada, cuidar de alguém, viver. Só não perco de tempo.